A Parada Obrigatora deste semestre comemora os 10 anos do Grupo Ânima no Mercado. Unibh, Una e Unimonte, eles estiveram presentes para falar sobre os resultados e projeções futuras. O propósito do Ânima é transformar o país pela educação, sendo referência em práticas inovadoras de aprendizagem e gestão, respeito à pluralidade, valorização das pessoas e compromisso com o desenvolvimento sustentável. Porque não há melhor caminho para se chegar ao futuro, senão a educação. Uma educação aplicada, que forme pessoas capazes de transformar conhecimento em prática, e que por isso se tornem essenciais para a sociedade e o planeta. Pensando no presente e também no futuro, ocorre a parada obrigatória. Transformar o país pela educação. É com essa frase que vamos conversar agora com o presidente da Ânima Educação. A Ânima não pretende ser, quem sabe, o maior grupo do país, o mais rentável, a maior quantidade de alunos ou de maior penetração. Mas o grupo de educação mais relevante para o país. O grupo que está sempre pensando nas inovações, antecipando tendências, revolucionando a sala de aula, valorizando as pessoas. A gente trabalha para transformar o país pela educação. E é isso que o país acho que precisa. Uma transformação das pessoas e do país como um todo. Marcelo, o projeto Líderes de RH surge como um diferencial também? Eu acho que sem dúvida. A gente fala que nós somos gente dependente. Então, é uma empresa de pessoas. E você trabalhar liderança, trabalhar, investir no nosso diferencial faz todo sentido. Em qualquer projeto, principalmente no nosso. Nós acreditamos profundamente nisso. E vamos investir cada vez mais em formação de líderes, em um ambiente em que as pessoas possam crescer, possam ser reconhecidas pelos seus méritos. Então, é um diferencial essencial. UNA, Unimonte e Unibh. As três instituições geridas pelo Grupo Anima estão presentes no evento com o objetivo de compartilhar simultaneamente a mesma visão e direção para que todos os colaboradores compreendam a importância de suas atribuições e alcancem as metas em comum. Qual a importância desse encontro de estar em todas as instituições reunidas? A importância desse encontro é promover a integração entre as três escolas, as três instituições do grupo, que continuam crescendo, que continuam trabalhando suas missões, suas visões, mas elas não podem fazer isso de forma independente. Elas têm que fazer isso de forma articulada, integrada, porque todos nós temos o mesmo espírito, que é de transformar o país pela educação. E é essa a visão da Anima, que começou 10 anos atrás. Eu acho que esse encontro aqui é primeiro celebrar 10 anos da Anima, né? A gente nasce pequenininho, com uma instituição só, mas com a ambição de fazer algo grande pelo Brasil. E eu não posso deixar de expressar a minha alegria de estar aqui, vendo a Anima, com três grandes instituições, saudável, forte, crescendo. E hoje, para mim, é muito mais um momento de celebração e reconhecimento. E, como eu disse antes, é um momento de muita alegria para mim, ver o que a Anima se tornou nesses 10 anos. Eu acho que é muito importante, porque as pessoas pensem o todo, né? Ou seja, fazem parte da mesma família, fazem parte do mesmo projeto, né? A UNAM foi a primeira instituição a ser gerida pelo grupo. Quais as inovações que já ocorreram desde então? A principal inovação é valorização das pessoas. A gente acredita que só dá para fazer educação de qualidade em um ambiente em que as pessoas queiram pertencer. Se a gente for analisar, é um ser orgânico, né? Não há um único botão que você possa apertar para que saia alguma coisa pronta. Então, como economista, eu me permito falar que a nossa matéria-prima, o nosso aluno, estamos falando de pessoas. Os nossos insumos, que são os colaboradores, estamos falando de pessoas. Os professores, estamos falando de pessoas. Então, uma instituição não é as paredes que a compõem. Não é que se não for nesse prédio, pode ser em qualquer outro prédio. Mas as pessoas são aquelas pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio. Uma instituição, uma organização feita de pessoas que tem a pegada e o objetivo de cuidar das pessoas. O reconhecimento nobrece a alma. O Ânima tem o intuito de estimular os funcionários e torná-los cada vez mais comprometidos. Vamos falar agora com os premiados desse semestre. O grupo obteve grandes resultados. Ao todo, foram 10 premiados esse semestre. Por desempenho e dedicação. O grupo Ânima comemorou seus 10 anos com bastante emoção. Nájila, qual a sensação de ganhar o prêmio para você? Ah, traz muita emoção. Acho que é um reconhecimento da empresa. A gente, como colaborador, a gente faz, é claro, o nosso trabalho, o que é a nossa missão. Mas ser reconhecido é sempre uma grande emoção. É um prazer. E trabalhar nesse grupo para você é? É uma grande oportunidade. É uma sensação excelente. Depois de 13 anos de trabalho, participando de toda a evolução, de todo o crescimento, vendo o pessoal que chegou de São Paulo, o crescimento da UNA e sendo homenageado com essas pessoas que estão aí, para mim é uma honra. Eu tenho orgulho de ter o cachá do grupo Ânima. Qual a sensação de ganhar o prêmio aqui, nesse evento? Olha, eu acho que é o resultado de todo um trabalho realizado desde 1993. Sonho bastante e acredito que é possível realizar o sonho. Tenho sede de viver, tenho vontade de voar. É isso que eu espero de todo mundo que trabalha aqui com a gente. Acesse a nossa plataforma e veja todos os nossos conteúdos complementares. Agora, mais um intervalo. Mas não saia daí. Já já a gente volta com muito mais. Então, senhoras a해서 tudo assim, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.